O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo e então cheio de alegria, foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. O reino dos céus, encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo que tinha e a comprou. Aqui nós vemos dois homens que venderam tudo o que tinha para comprar algo que eles achavam importante para eles. Um comprou um tesouro que ele sabia que estava escondido no campo e o outro uma pérola. Esses homens venderam tudo o que eles tinham, tudo. Eu acredito que essa parábola esteja falando sobre nós. Nós temos que dar tudo o que temos para alcançar o reino dos céus. O reino dos céus é o nosso tesouro e isso a pérola diz. Se nós olhássemos a vida dos discípulos, nós poderíamos ver que eles entregaram tudo de si. Mesmo sendo soitados, mesmo sendo reprimidos, perseguidos, eles entregaram tudo. Jesus conta uma outra parábola sobre uma senhora que deu uma moeda, a única moeda que ela tinha, ela foi lá e jogou no gasofilácio. Essa mulher, ela deu tudo, ela deu 100%. E é isso que Jesus quer de nós. Ele quer a totalidade. Ele quer que nós entreguemos tudo a ele. O reino dos céus é um lugar incrível. Lá tem Deus, lá tem Jesus. E poder estar perto deles fisicamente deve ser fantástico. Esse é o lugar. Esse é o reino dos céus que os discípulos tanto falavam. Que a gente venha buscar esse lugar, como se não houvesse amanhã. Que a gente venha se entregar. Que a gente venha ter renúncia. Renúncia do nosso ego, do nosso eu. Que Jesus possa transformar as nossas mentes e nossos corações. Que nós possamos dar com alegria tudo para Jesus. Deus abençoe e fica na paz.